Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars e galera, no vídeo de hoje a gente vai comprar a nova skin do Spike, tá bom? Quem acompanha o canal sabe que eu já tenho uma quantidade até legal de skins do Spike, né? Que é a skin Sakura, essa rosinha aqui, que eu já acho um skin bem da hora. Eu tenho a skin dele Robô, que foi a skin que eu adquiri recentemente, tá? Por 79 gemas, peguei ela na promoção, além dessa Sakura também, que foi 39, peguei na promoção. E também tenho essa Spike mascarada, né? As três eu acho bem da hora, tá? Essa daqui porque eu acho bonita mesmo, essa daqui já tem os seus efeitos. E essa mascarada é mais pela zoeira mesmo, galera, deixa eu selecionar aqui, ó. Toda vez é uma máscara diferente, né? Então ela foi uma skin baratinha, 30 gemas, mas vocês sabem galera, ó, chegou essa skin aí que todo mundo estava aguardando bastante, ó. O Spike das Trevas, né? É uma skin aí bem da hora, ok? Tem esse nome bem pesadão, né? Mas é uma skin bonita, tá? Que não tem nada demais. Eu achei ela bem da hora mesmo, tem um efeito legal e a gente vai comprar ela hoje, tá bom? Aí, ó, tem o modelo personalizado de Brawler, logicamente, como a gente vê aqui, a textura personalizada, né? Tem o efeito personalizado de animação, né? E de ataque também e da ult também, galera. Então vale muito a pena comprar essa skin. E no final do vídeo a gente vai abrir algumas caixas pra poder juntar 2 mil moedas pra eu poder comprar esse poder estriga, tá? Eu tô com 1.300 no momento. Então no final a gente vai abrir, galera. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreve aí no canal caso seja novo e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E agora sim, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo? Então bora lá, galera. Deixa eu selecionar aqui. Primeiramente eu vou mudar quem eu tô apoiando, né? Dessa vez eu vou apoiar o Pitbull Fera, beleza? Pitbull Fera. Eu acho que já tem aqui, salva até. Beleza? Não tinha salvo. Agora sim, galera. Apoiando o Pitbull Fera, beleza? Vamos comprar essa skin aqui bem da hora. Cara, essa skin é muito da hora, né? E ela só vai voltar ano que vem, né? Tô comprando ela principalmente porque ela só volta ano que vem. É a última oportunidade, né? Ó, galera. Caramba, bem brava essa skin, né? Queria pedir pra vocês, pra vocês falarem, né? Algumas pessoas estão opinando, mas muito não opinam muito, tá? Deixa aí nos comentários, comprou essa skin sim ou não, galera? Deixa aí nos comentários, pra eu saber o que é que vocês acham. Eu sei que vocês gostam de me ver pobre, né? Tem 167 gemas, ela é 149, né? Então eu vou ficar com 18 gemas por enquanto, tá? Se eu comprar essa skin e mais, fala aí nos comentários se eu devo comprar ou não, galera. Vamos selecionar. Achei que ele fica maior aqui, ó. Ó o efeito dela, galera. Ó o tamanho dele normal, ó. E aqui ela cobre tudo, mano. Ó, eu gostei dessa skin. Como eu já tenho a quantidade legal aí de troféus com ele, tá? E por enquanto eu não vou subir mais do que isso. Né? Esse é o limite por enquanto. Eu vou jogar aqui no mapa da comunidade, que eu acho um mapa bem da hora, tá? É 1 vs 1 vs 1. Vamos jogar e ver o que vai acontecer aqui, beleza, galera? Bora lá. Eu gosto desse estilo de mapa, galera, porque... Eita, tem uma nita, né? Véi, que viagem é essa, véi? Eita, morri que não dei nenhum ataque de dano, véi. Que isso, véi? Caramba, eu vacilei, hein? Caraca, que vacilo, galera. Foi feio agora, hein? Boa, ele primo. Beleza, ele primo. Que isso, véi? Não acredito, mano. Beleza, beleza. Fiz o gol, mas eu vacilei muito, galera. Não devia ter vacilado daquele jeito, não, ali, hein? Boa, boa, o Edgar, pelo menos. Beleza, matei a nita novamente. O ele primo vai pegar a sua ult. Quase que ele pega. Deixa eu nascer lá em cima, cara. Ih, rapaz. Nasceu os três ali, né? Bora, Edgar. Quando tu carregar a tua ult, a gente vai conseguir. Beleza. Deixa o Edgar carregar ali a super. E agora ele nasceu ali embaixo, ó, cara. Ih, rapaz. Que doideira é essa, né? Ela vai deixar eu matar. Pronto, agora vai, Edgar. Agora, agora, agora. É agora, Edgar, véi. Não acredito, galera. Não acredito, véi. Foi vacilo agora, hein, galera. Mas agora a bola tá lá em cima e agora eu vou matar a nita. Agora sim. Beleza. Não, ele primo. Que isso, galera. Eita. Que essa bebida rajim e core, viu? Não, véi. Boa. Depois de tanto tempo esperando, né, galera? Deixa eu botar o showinho aqui, ó. Galera, fica com raiva, mano. Deixa eu ver onde eu vou nascer. Ó, ele tá tirando onda até agora, galera. Até na zoeira aqui os caras ficam com raiva, né, galera? Vai, primo. Faz o gol, mano. Depois de 200 anos, né? Quase um minuto aí esperando pra ele fazer o gol. E ainda foi o craque, galera. Vacilei ali no início. Mas foi o craque, né? Bora lá, mais uma partidinha aqui. Bora lá, galera. Testar. Cara, a animação dessa esquina é muito da hora, né? Aquele spike robô não muda até onde eu vi ali a animação, né? Mas se não, faz com que ela seja menos legal. Caraca, como foi que eu fiz isso, mano? Fez o gol, beleza. Não tem problema. Beleza. Toca a bola aqui, cara. Toca a bola. Beleza. Ih, rapaz. Eu vacilei ainda. Dei a ulti pra Nani, bem dizer, né? Ih, rapaz. Perdemos agora, hein? O cara tá girando, eu acho. Não tem problema. O que foi que aconteceu aqui, velho? Beleza. O cara demorou, mas fez o gol logo, né? Foi rapidinho essa galera. Ó, o spike fica bravo, galera. Ele só fica bravo quando perde. Eu acabei nem vendo, né? Ai, o que foi que eu fiz? Eu vacilei aqui. Tem que ver a animação. Normalmente eu pulo logo. Bora lá, eu vou esperar agora pra ver a animação de derrota também, né? Outro ex-primo, galera. Caramba, eu não acredito, velho, que eu morri, mano. Matei ele e depois morri eu vou nascer em cima, pelo jeito. De novo, mano. Ih, rapaz. Vou nascer aqui em cima. Ih, agora eu nasci embaixo. E agora? Vou deixar me matar, porque eu quero nascer em outro canto. Caramba, por quanto tempo a gente vai ficar nessa, mano? Ó, o que eu exprimi eu queria era esse daí, ó. Beleza, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Eu nasci com ele, primo, né? Nove segundos. Bora lá, galera. Toma. Faz o gol, colete. Não acredito, velho. Que vacilo, galera. Beleza, galera. Então, esse aí, essa é a skin, né? Eu achei ela bonita, assim, bem estilosa, né? Ele ficou até maior, o Spike. Pode ver que ele ficou grande mesmo, né? Bem diferente das outras skins, beleza? Como eu falei pra vocês, agora a gente vai abrir aqui. Vou abrir caixa Brawl, tá? Moeda. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa, né? E caixa grande. Bora lá. Só moeda até agora. Outra caixa Brawl tem aqui. Nada. Só moeda. Caixa grande. Só moeda, galera. Não tô com sorte não, hein? Moeda, galera. Só. Ó. Bora lá, galera. Última caixinha aqui. Beleza. Vamos lá comprar, né? Beleza. Vamos comprar. Ei, rapaz. Esse aqui, ó. Sombra curativa. Finalmente, mais um poder estrela aí. Dessa vez pra Tara, né, galera? Bem da hora aí. Já tô ficando com a conta bem upada, né? Esse é o meu desejo. Minha intenção, né? Pra gente poder avançar com mais facilidade. Ok? Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar aí nos comentários se você... A sua opinião, né? Se eu devo comprar ou não essa skin do Buu, tá bom, galera? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Ok? Não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso seja novo por aqui e de ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri